Se envolveu comigo, conhece o meu pensado Sabe que meu perfil é daqueles mais agitado Foi na madruga que me conheceu Jeito roeiro que cê percebeu Agora fica assim Sua Netflix série chata em casa Porque hoje eu tô afim De roleta tô indo bater asa Vou te trair com a noite, outro vem ou nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se não acompanha outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, outro vem ou toma a caia Muda a programação e essa sua rotina apaia Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se não acompanha outra vai acompanhar Decide aí, ou vai ficar nessa rotina De cinco minutos já tô virando a esquina Cansei dessa desculpa que sempre tem que estudar Ou sempre joga a culpa que sua mãe não vai deixar Sei lá Meteu louco e leva a vida sem roteiro Saiu fim de semana, não é exagero Você já não combina com meu jeito bandoleiro Aonde foi parar aquele espírito roeiro Vou te trair com a noite, outro vem ou nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se tu não acompanha outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, outro vem ou toma a caia Da programação e essa sua rotina apaia Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se não acompanha outra vai acompanhar Enquanto cê dorme, eu tô no corre final de semana É drink dose virando os copos virando grana No cria das ruas ela se apaixona fazendo fila pra colar no jet Chapado virado hypado A noite eu tô banda roubando uma cena de nave Estilo dano rebaixado Negri no beat, o grave estrala Eu tô no pico de puro Lebron, MVP Elas tão me ligando, você é Nedredon e Netflix Perfil roeiro mesmo, eu gosto é bem assim Perfil roeiro mesmo, essência do gueto com alma daqui Vou te trair com a noite, outro vem ou nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se não acompanha outra vai acompanhar Vou te trair com a noite, outro vem ou toma ganha Mudar programação e essa sua rotina baia Quer atrasar meu corre querendo me enganar Se não acompanha outra vai acompanhar As sete... As sete... Misa é... As sete... Misa é... Agora fica assim Agora fica assim Agora fica assim Vou te trair com a noite, outro vem ou nós separa Fim de semana é louco e eu não fico em casa Quer atrasar meu corre querendo me enganar Vou te trair com a noite, outro vem ou não fico em casa